Com mais de 500 anos de história documentada, 200 dias de independência e sendo o quinto maior país do mundo, o Brasil é um lugar com história única e que guarda muitos segredos, fatos curiosos e coisas que você provavelmente nunca viu na escola. Por isso, hoje eu decidi explorar alguns fatos curiosos e desconhecidos sobre a história do nosso país em forma de iceberg. Eu acho que não preciso dizer o que é um iceberg, mas em poucas palavras, são vídeos que contam sobre fatos e segredos de um determinado assunto, passando pelas partes mais conhecidas até as mais obscuras e assustadoras, usando, claro, a analogia de um iceberg. Espero que gostem do conteúdo, desde já peço que deixem seu like, se inscrevam no canal e sigam nossas páginas no Instagram e no TikTok, já que tudo isso deu muito trabalho de pesquisa e edição. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Europeus no Brasil antes de Cabral Se alguém te perguntar quem foi o primeiro europeu a chegar no Brasil, é provável que você responda logo de cara Pedro Álvares Cabral. Porém, o certo a se dizer é que Cabral apenas tomou posse das terras em nome de Portugal, já que antes dele, outros europeus já tinham alcançado a costa brasileira. Em 26 de janeiro de 1500, o espanhol Vicente Yannis Pinson alcançou o cabo de Santo Agostinho no atual Pernambuco, isso quatro meses antes da chegada de Cabral, segundo documentos espanhóis do século XVI. Yannis Pinson é até considerado o descobridor do Brasil pelas enciclopédias Barça e Britânica e foi condecorado pelo rei da Espanha quando retornou. Ele não foi o único a chegar antes dos portugueses, já que em fevereiro do mesmo ano, o também espanhol Diego de Lepe alcançou o sudeste e a foz do rio Amazonas. Aí você pergunta, se foram eles quem provavelmente descobriram o Brasil, por que hoje nós não falamos espanhol? Simples, os dois navegadores fizeram viagens de reconhecimento e mapeamento da região, sem a intenção de colonizar, apenas de delimitar as terras portuguesas e espanholas firmadas no Tratado de Tordesilhas. Ainda existe uma teoria que gera controvérsia, que defende que o português Duarte Pacheco Pereira teria chegado na foz do rio Amazonas em 1498, também numa missão de reconhecimento secreta. Porém, não existem tantas fontes confiáveis que dêem crédito a essa teoria. A verdadeira origem do nome do Brasil A gente aprende na escola que o nome do Brasil vem do pau-brasil, uma árvore que produz uma tinta parecida com a cor de brasa e que foi muito vendida na Europa do século XVI. Isso de fato é verdade, porém, você já parou para se perguntar o que significa e a origem dessa palavra? Bom, o significado provavelmente é brasa, uma cor avermelhada muito semelhante à cor do fogo. Porém, as raízes etimológicas são temas de debate. Alguns afirmam que tem origem no celta barquino, já outros afirmam que tem origem no fenício ou no latim. Há ainda quem associe a origem da palavra a uma fictícia ilha da mitologia celta, chamada Rai Brasil, que seria a ilha dos abençoados. Há quem acredite também que os portugueses nomearam o Brasil dessa forma porque acreditavam que haviam chegado na lendária Rai Brasil, mas isso não passa de especulação. Seja como for, o nome do Brasil significa terra da brasa, em referência ao pau-brasil que hoje é quase extinto. Dom Pedro II era sobrinho de Napoleão Bonaparte A relação da antiga família imperial brasileira com a família imperial da França não era muito distante. Isso porque o imperador Dom Pedro II era sobrinho de nada mais nada menos que Napoleão Bonaparte. Isso porque o imperador foi casado com a princesa austríaca Maria Luisa de Habsburgo, que por sua vez era a irmã mais velha de Dona Leopoldina, mãe de Dom Pedro II. Logo, isso fazia não apenas Dom Pedro II ser sobrinho do general Corso, mas Dona Leopoldina ser sua cunhada e Napoleão III ser primo de Dom Pedro II. A República do Acre Sim, galera, o Acre não só existe como no passado também foi um estado independente com o exército, população, bandeira, hino nacional e até presidente. Tudo começou em 1899, quando a então província boliviana do Acre se rebelou contra o governo central e o seringalista Luiz Galvez Rodrigues de Arias foi nomeado presidente. Ele criou escolas, corpos de bombeiros, polícia, exército e planejava criar uma nação bem à frente de seu tempo, mesclando a modernidade e o respeito à natureza. Porém, as forças bolivianas constantemente entravam em conflito com a República, que acabou sendo anexada ao Brasil em 1903. Se quiser saber mais sobre como ocorreram as coisas, veja nosso vídeo exclusivo sobre a República do Acre. Antônio Conselheiro Antônio Vicente Mendes Maciel foi um líder religioso brasileiro do estado da Bahia. Ele entrou para a história como Antônio Conselheiro, líder da comunidade de Belo Monte, uma sociedade onde todos eram iguais e trabalhavam em conjunto. Lá, moravam desde sertanejos pobres até indígenas e negros recém-libertos da escravidão. Conselheiro tornou-se quase um messias para o povo baiano do interior, já que pregava sobre o fim dos impostos, liberdade de posse da terra e contra o Estado laico. Por ser uma figura que gerava grande impacto entre a população e pregava contra o governo, ele foi caçado intensamente e sua comunidade resistiu por meses na Guerra de Canudos, contra o governo republicano. Conselheiro faleceu durante o conflito, provavelmente de desenteria. No entanto, sua imagem e legado são respeitados e cultuados no folclore baiano até hoje, sendo uma das pessoas homenageadas no Livro de Heróis e Heroínas da Pátria, ou Livro de Aço. República Rio-Grandense Mais uma vez, vemos aqui um Estado que já foi independente, a República Rio-Grandense. A República Rio-Grandense foi um Estado separatista do Império do Brasil, localizado no atual Rio Grande do Sul. A motivação da criação da República foi a Revolução Farroupilha, ocorrida na região em oposição ao governo regencial do Brasil, por razões econômicas e ideológicas. O maior líder dessa República foi Bento Gonçalves da Silva, que lutou por anos contra o exército imperial. A República Rio-Grandense foi uma das poucas revoltas separatistas no Brasil que deu certo, e terminou em 1845, quando voluntariamente a região voltou a ser uma província do Império após alguns acordos. O primeiro presidente negro do Brasil Talvez você não saiba, mas o Brasil já teve um presidente negro. Nilo Peçanha foi eleito vice-presidente em 1906. Anos depois, o presidente Afonso Pena morre e Peçanha se torna presidente por sucessão. Seu culto governo foi marcado por várias reformas da educação e abertura das primeiras escolas técnicas do país. Por essas e outras, Nilo Peçanha é considerado o patrono da educação profissional e técnica do Brasil. Porém, ainda existem controvérsias sobre sua cor de pele e se ele foi realmente o primeiro presidente com ascendência africana, já que outros provavelmente também tiveram antepassados negros, que eram ocultados devido ao preconceito da época. Alguns também consideram Nilo Peçanha como o primeiro presidente pardo, já que apesar de seu tom de pele ser bem puxado para o negro, ele também possuía características brancas. Seja como for, é um fato curioso que uma pessoa de cor tenha governado o Brasil na época, onde o racismo era muito mais presente e aceito na sociedade. O Brasil teve quatro monarcas Essa é uma curiosidade bem interessante, já que geralmente quando se fala de império, as pessoas lembram de Dom Pedro II e Dom Pedro I, que foram os monarcas efetivos do Brasil. Mas o que poucos sabem é que o Brasil como entidade soberana já teve quatro monarcas desde 1815, quando o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves foi fundado. A primeira rainha foi Dona Maria I, entre 1815 e 1816, e o segundo foi Dom João VI, que governou entre 1816 e 1822. Somando aos dois imperadores do Brasil, nosso país teve quatro monarcas entre 1815 e 1889. Vale lembrar que Dom João VI também foi agraciado com o título de Imperador do Brasil, em 1825. Mas o título foi apenas simbólico para o reconhecimento de Portugal à independência do Brasil. A origem dos Silvas Você que está assistindo esse vídeo provavelmente conhece alguém com o sobrenome de Silva, ou você mesmo pode ter esse sobrenome. Esse é o sobrenome mais comum do país, tendo mais de 5 milhões de brasileiros com ele. A origem do Silva é bem antiga, sendo da época do Império Romano, onde Silva era usado para se referir aos moradores da floresta, já que Silva significa selva. Com o passar dos séculos, o sobrenome começou a ser usado na região ibérica, especialmente em Portugal, sendo o sobrenome mais usado no todo o país. Devido a isso, muitos judeus que se convertiam ao cristianismo, ou africanos que eram escravizados e cristianizados, adotavam o Silva como sobrenome. Os índios também adotavam ele por algum motivo, e hoje podemos dizer que isso é uma característica do Brasil, já que é quase impossível existir alguém que não conheça alguém com o sobrenome de Silva aqui no Brasil. Césio 137 O acidente radiológico de Goiânia, mais conhecido como caso Césio 137, foi um acidente envolvendo radiação ocorrida em Goiânia em 1987. Na ocasião, uma máquina contendo substâncias de Césio 137 foi abandonada no lixão e entrou em contato com várias pessoas, das quais 100 morreram naquele ano ou morreram nos anos posteriores ao acidente. Esse é considerado o segundo pior acidente radioativo da história, atrás apenas de Chernobyl, além do pior acidente radioativo ocorrido fora de uma usina nuclear. República Juliana A República Juliana foi assim como a República Rio Grandense, um estado separatista do Brasil Império. Proclamada em julho de 1839 com a tomada de Laguna, a República foi apoiada pela República Rio Grandense, que queria aumentar seu poder e influência na região sul do Brasil. Porém, poucos meses depois da proclamação da República, as tropas imperiais conseguiram retomar a cidade de Laguna e, em novembro de 1839, reintegraram o território à província de Santa Catarina. Lampião e Maria Bonita O cangaço foi um movimento armado do Nordeste brasileiro que aterrorizou a região entre o final do século XIX e meados da década de 40. O maior e mais enigmático cangaceiro da época foi Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Ele liderou um dos maiores bandos do Nordeste, capturando cidades e invadindo fazendas. Sua esposa também não ficava muito atrás, já que Maria Bonita também era uma grande líder do cangaço e ajudava seu marido e seu bando nas invasões e saques. A figura dos dois tornou-se conhecida e reverenciada na cultura popular brasileira, sendo comparados por alguns a Bonnie e Clyde. Lampião e Maria Bonita foram mortos em uma emboscada em 1938, tendo suas cabeças cortadas e expostas em várias cidades da região. A morte de Lampião e Maria Bonita é considerada por alguns como o fim da Era do Cangaço. A cidade de Fordlândia foi um projeto empresarial construído no Pará pelo norte-americano Harry Ford. Na época, a borracha era utilizada na indústria americana e um dos lugares onde mais se encontrava era na Amazônia. Fordlândia foi construída em 1927, formada por trabalhadores que extraíam borracha para as empresas Ford. Porém, o projeto teve uma série de problemas, como a falta de adaptação dos brasileiros ao modo de trabalho estrangeiro e alguns obstáculos do governo federal. Com isso, a cidade foi sendo abandonada tanto pela Ford quanto pelos habitantes locais. Hoje, o local onde se localizava a cidade é habitado por cerca de 1.700 pessoas, sendo famosa por ser uma cidade fantasma e misteriosa. Luzia Luzia é um fóssil humano encontrado em Minas Gerais que data de 12 a 13 mil anos de antiguidade. O fóssil é um dos mais antigos achados na América e o mais antigo do Brasil, sendo considerado culturalmente como a primeira brasileira. Luzia também ajudou nas teorias sobre a origem do homem americano. Infelizmente, boa parte do esqueleto original foi queimado no incêndio do Museu Nacional em 2018. Até o momento, cientistas já conseguiram recuperar 80% do fóssil original, preservando aquele que é um dos grandes achados da história brasileira e da pré-história mundial. O movimento integralista brasileiro foi um fenômeno político surgido na década de 30 e liderado por Plínio Salgado. O centro era a ação integralista brasileira, que defendia o corporativismo, o ultranacionalismo, o conservadorismo social e rejeitava pautas como o liberalismo e o comunismo. Em poucas palavras, era uma cópia do nazismo alemão e do faixismo italiano. O auge do movimento foi nos anos 30 e 40, tendo uma queda a partir dos anos 50. Desde meados da década de 2010, o movimento vem ganhando uma nova força em um eixo da chamada nova direita. Atualmente, existem centros integralistas em todo o país. Brasil holandês Entre os anos de 1630 e 1655, a maior parte do nordeste brasileiro foi dominada pelos holandeses, que fundaram a colunha de Nova Holanda. O maior líder foi Maurício de Nassau, que surpreendentemente fez a região crescer economicamente através da cana-de-açúcar, e fundou hospitais, escolas, centros científicos e permitiu a liberdade religiosa pela primeira vez no Brasil. Porém, devido ao conflito externo com os portugueses e interno com os senhores de engenho, os holandeses foram abandonando o nordeste aos poucos, e em 1655, a região foi retomada pelos portugueses. A primeira favela Já falamos aqui sobre Antônio Conselheiro, mas o que poucos sabem é que a criação da primeira favela do Brasil teve uma pequena relação com ele. Em 1896, alguns cariocas foram enviados ao interior da Bahia para lutar contra o exército de Conselheiro na Guerra de Canudos. Em troca, o governo prometeu terras e moradia para os soldados e suas famílias. Porém, quando eles retornaram para o rio, não tiveram as terras prometidas e acabaram tendo que se alojar no Morro da Providência, onde construíram uma comunidade considerada como a primeira favela. Aliás, favela vem de um morro baiano chamado Morro da Favela, que ficava perto de Canudos. O nome tem origem no fato do morro ser cheio de favelas, uma planta cuja semente é muito parecida com favas. Daí vem o nome do morro, que deu origem ao nome da primeira favela e é atualmente comum para qualquer lugar como esse. Santos Drummond Santos Drummond foi o inventor brasileiro a quem é creditada a invenção do avião. Apesar de existirem controvérsias sobre se ele realmente foi o inventor, fato é que até hoje ele é homenageado pelos aeroclubes de todo o mundo e tem seu nome em vários projetos e aeroportos. Drummond também foi um autodidata e esportista reconhecido a nível mundial, principalmente na França. Infelizmente, Drummond acabou terminando com sua própria vida em 1932, devido à depressão e transtorno de bipolaridade. Tragicamente, o motivo era pelo fato do avião, sua maior invenção, estar sendo usada em guerras e como ferramenta de ataque. A culpa pelo seu feito foi demonstrada através de sua triste decisão. Sim, você pode não acreditar, mas o homem do baú já foi candidato à presidência do Brasil. Ou melhor, quase. O que acontece é que em 1989 estavam acontecendo as primeiras eleições presidenciais após 29 anos. Surpreendentemente, Silvio Santos ficou à frente das primeiras pesquisas de intenção de voto, assustando os principais concorrentes como Collor, Mário Covas, Paulo Maluf e Lula. Entretanto, sua candidatura não foi para frente devido a uma série de problemas no registro do TSE. Por isso, antes mesmo do período final do primeiro turno, a candidatura foi cassada e o homem do baú não pôde concorrer naquela eleição. Mas o que deixa muitos pensativos, e a mim pessoalmente, é saber o que teria acontecido caso Silvio Santos tivesse sido presidente. O que você acha? Coloque nos comentários. O dia que São Paulo teve um rei Em 1580, o rei de Portugal morreu sem deixar herdeiros. Com isso, o parente mais próximo, que era o rei da Espanha, assumiu o trono. Assim nascia a União Ibérica, que era a união pessoal de Portugal e Espanha. Na teoria, eles eram um único estado com direitos iguais. Porém, na prática, eram os espanhóis que mandavam. Então pode-se dizer que nessa época, o Brasil era a posse de Portugal, mas era indiretamente comandado pelos espanhóis. Quando ocorreu a restauração da independência portuguesa, muitos espanhóis se recusaram a deixar o Brasil e planejaram transformar a capitania de São Paulo em um reino. O monarca desse reino seria um comandante espanhol chamado Amador Bueno, que foi proclamado rei em 1641. Porém, a população no geral não apoiou essa ideia, e pouco tempo depois, Portugal reconquistou a colônia e Amador Bueno teve que declarar fidelidade a Portugal. Essa é considerada a primeira revolta de cunho independentista da história do continente americano. Chica da Silva Francisca da Silva de Oliveira, ou simplesmente Chica da Silva, foi uma aristocrata brasileira que havia nascido como escrava, sendo forreada tempos depois. Por ter união estável com o contratador de diamantes, João Fernandes de Oliveira, ela tornou-se a mulher mais poderosa do Arraial do Tijuco, atual diamantina, em Minas Gerais. Também pelo fato de ter sido escrava e ter sido uma mulher muito poderosa em seu tempo, ganhou admiração de seus contemporâneos, principalmente ex-escravos. Atualmente, ela é parte da cultura popular mineira e afrodescendente do Brasil, tendo sua história contada de forma romanceada na telenovela Chica da Silva, de 1996. Comuna de Manaus A Comuna de Manaus foi a mais bem-sucedida revolta tenentista do Brasil, que tomou poder em Manaus, capital do Amazonas, e ficaram durante um mês insubordinados ao governo federal. Na época, o Amazonas passava por uma crise após o fim do período Áureo da Borracha e os militares posicionaram-se contra a oligarquia representada pelo então governador César do Rego Monteiro. A rebelião tinha como objetivo criar um foco de resistência contra a oligarquia do café com leite e chegou a ter influência em óbidos no Pará. No entanto, a rebelião foi sufocada e o poder estadual sob Manaus foi restaurado. Bacharel de Cananeia O Bacharel de Cananeia foi um degredado europeu encontrado na aldeia dos Matarayama em 1531. Segundo relatos, ele estaria vivendo entre os indígenas há mais de 30 anos, ou seja, antes da chegada dos portugueses. Pouco tempo depois, ele serviu como mediador entre Portugal e as aldeias da região. O mistério é que quase ninguém sabe a verdadeira origem e identidade do Bacharel de Cananeia. As teorias mais aceitas é que ele foi um degredado português chamado Cosme Fernandes e foi exilado na região em 1500 na expedição de Bartolomeu Dias. Porém, existem teorias que afirmam que ele na verdade seria um espanhol chamado Duarte Pérez. O destino do Bacharel de Cananeia também é desconhecido. Dizem que ele viveu o resto de sua vida na companhia dos Matarayama como chefe local, ou teria sido assassinado em 1537. A Batalha das Soninhas A famosa Batalha das Toninhas foi um dos episódios mais bizarros e vexaminosos da história do exército brasileiro. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Brasil enviou um navio de guerra para o estreito de Gibraltar, onde constantemente aconteciam ataques a submarinos alemães. Durante a madrugada, um soldado brasileiro relatou ter visto uma movimentação estranha no mar. Assustados, os brasileiros começaram a abrir fogo contra a água, acreditando se tratar de um submarino alemão. Quando o sangue começou a aparecer, perceberam que não era um submarino, mas sim várias toninhas que foram massacradas pelo exército brasileiro. Você já deve ter ouvido muito essa história, mas vale muito a pena lembrar. Hospital Colônia de Barbacena O Hospital Colônia de Barbacenas foi uma instituição manicomial localizada em Barbacenas, Minas Gerais. O lugar ficou conhecido mundialmente por abrigar mais de mil pessoas ditas como mentalmente instáveis, mas que, na verdade, tratavam-se de pessoas rejeitadas pela sociedade da época. Mães solteiras, amantes de políticos, desafetos políticos, órfãos, deficientes físicos, mendigos, andarilhos e homossexuais, por exemplo, eram trancafiados neste local que ficou aberto por mais de 50 anos. O mais triste e terrível é que as pessoas eram constantemente torturadas, espancadas, recebiam eletrochoques, ingeriam comida estragada, bebiam água suja e viviam num lugar sem o mínimo de saneamento básico, o que os deixava expostos a doenças e infecções. Não ironicamente, o caso é conhecido como Holocausto Brasileiro. Após anos de denúncias, a instituição foi fechada no início dos anos 80 e hoje conforma o Museu da Loucura, que tem a missão de relembrar e contar a história desse triste e horrível lugar. Força Expedicionária Brasileira A Força Expedicionária Brasileira foi uma força militar enviada para a Europa na Segunda Guerra Mundial. Ao todo, 25.834 homens e mulheres foram enviados para o campo de batalha ou apoio logístico aos aliados. Diferente da Primeira Guerra Mundial, a participação brasileira foi decisiva na Batalha de Monte Castello, na Itália, que ajudou na vitória e destruição da ditadura faixista de Benito Mussolini. A FEB tinha como mascote uma cobra fumando, já que na época, muitos duvidavam que o Brasil participaria da Segunda Guerra Mundial, afirmando que seria mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Foi aí que surgiu também o termo A Cobra Vai Fumar. Principado de Trindade Entre 1893 e 1895, as ilhas brasileiras de Trindade e Martin Weiss foram ocupadas pelo norte-americano James Harden Hickey, que autoproclamou-se príncipe soberano. O motivo era porque aquelas ilhas eram disputadas pelo Reino Unido e o Brasil, mas não eram integradas a nenhum dos dois. Sabendo que a Declaração do Principado poderia encorajar uma ocupação britânica, o Brasil entrou numa disputa territorial com o apoio de Portugal. E em julho de 1895, o Reino Unido reconheceu a soberania brasileira sobre a ilha, que foi integrada ao Estado do Espírito Santo e o autodeclarado príncipe foi expulso do arquipélago. Atualmente, as ilhas são usadas pela Marinha do Brasil e não estão abertas à visitação. Ilha da Queimada Grande A Ilha da Queimada Grande é uma ilha desabitada sob soberania brasileira e integrada ao Estado de São Paulo. A ilha é conhecida por ser bem misteriosa e por conter um grande número de serpentes venenosas, sendo também conhecida como a Ilha das Serpentes. Em 1933, um navio britânico naufragou perto da ilha e os sobreviventes ficaram por dias até serem resgatados. Até hoje, podem se ver os destroços da ilha em águas claras. República de Maniuaçu A República de Maniuaçu foi um Estado republicano existente no município de Maniuaçu, interior de Minas Gerais. A história começa em 1896, quando as eleições municipais apontaram o padre, Odorico Dolabella, como novo prefeito. O coronel Serafinti Burso da Costa, que também concorria ao cargo, alegou fraude e enviou um documento ao governador do Estado que não deu importância à situação. Em resposta, o coronel reuniu um exército de 800 homens e tomou a cidade. Em 15 de maio de 1896, foi proclamada a República de Maniuaçu com o Serafinti Burso como presidente. Ele chegou a criar selos, organizar um exército, criar a própria moeda, chamada de Boró, e a ter planos expansionistas, visando dominar o Estado do Espírito Santo. Sabendo disso, o governador de Minas enviou uma força para acabar com a república, sendo derrotados pelo pequeno exército de Maniuaçu. Logo depois, uma força do governo federal foi enviada à cidade e acabou com a república após um mês de existência. A ordem foi restabelecida na cidade e o coronel foi mandado para outro município e nunca mais retornou a Maniuaçu. Operação Prato A Operação Prato foi uma operação militar que investigou casos de OVNIs no estado do Pará em 1977. Nela, a Força Aérea Brasileira e o Serviço Nacional de Informações se uniram para investigar o caso de pessoas que haviam sido supostamente atacadas por corpos luminosos no céu. Milhares de pessoas também foram hospitalizadas após queimaduras no corpo e doenças relacionadas aos ataques. Vários municípios foram investigados, mas o centro foi em colares. O principal investigador foi Uranger Bolívar, que relatou o encontro com extraterrestres que seriam responsáveis por tudo aquilo. Estranhamente, anos depois da operação, ele foi encontrado morto no seu quarto após supostamente ter acabado com sua existência. Sua morte é bem controversa e causa muitos rumores até hoje. Aliás, a operação em si é muito suspeita e alguns acreditam que houve ocultação de provas e queima de arquivos. O plebiscito de 1993 Em 1993, ocorreu um plebiscito no Brasil onde foi perguntado ao povo qual forma e qual sistema de governo deve ser aplicado no Brasil. As opções foram monarquia, república, presidencialismo e parlamentarismo. A ideia de um referendo sobre a monarquia já era antiga, datada desde o início da república em 1889. Porém, apenas com a constituição de 1988 e uma emenda constitucional, o plebiscito foi realizado. A proposta monárquica contou com apenas 13% dos votos e a república venceu com 86% após uma coalizão de partidos organizar uma campanha anti-monárquica e republicana. Alguns até acreditam que houve fraude nessa campanha e a monarquia foi boicotada. Seja como for, o plebiscito legitimou a república presidencialista após mais de 100 anos de governo republicano. Os áudios de Arnão de Melo Em 1963, o senador alagoano Arnão de Melo denunciou seu colega Silvestre Pericles após suposta ameaça de morte. Suposta porque não se sabe até hoje a veracidade da denúncia, visto que as famílias dos senadores eram inimigas mortais no estado de Alagoas. Durante a fala de Arnão de Melo no senado, Silvestre Pericles levantou-se para se defender, mas Melo acreditou que ele puxaria uma arma para atingi-lo. Cedo mais rápido, Melo sacou uma arma e atirou na direção de Pericles no meio da reunião com vários senadores presentes. A bala acabou atingindo o acriano José Cairala, que morreu na hora. O caos se instaurou e ficou conhecido nacionalmente. Ainda assim, Arnão de Melo e Silvestre Pericles foram absolvidos e continuaram suas vidas políticas durante anos. Aliás, o senador assassino era pai de Fernando Collor de Melo, que viria a ser presidente anos depois. Os áudios do ocorrido estão disponíveis na internet e podem ser facilmente encontrados. Joseph Mengele morreu no Brasil Joseph Mengele foi um oficial alemão da época do naixismo, que ficou conhecido como Anjo da Morte devido a suas experiências bizarras e seres humanos. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, Mengele fugiu para a Argentina, depois para o Paraguai e por último para o Brasil, onde viveu o resto da vida com nome e documentos falsos. Ele viveu no interior de São Paulo, onde trabalhou como fazendeiro e dono de pequenos negócios, vindo a falecer em 1979 após sofrer um AVC numa praia de Bertioga, interior paulista. Após sua morte, foi constatado que ele era de fato o Anjo da Morte, que já era procurado há anos pela CIA, FBI e Mossad. Território Livre de Princesa O Território Livre de Princesa foi um território estadual não reconhecido localizado no município de Princesa, atual Princesa Isabel. A entidade foi criada em 1930 em oposição à oligarquia que governava o estado da Paraíba, representada pelo então governador João Pessoa. Vale lembrar que no mesmo ano, João Pessoa havia sido candidato à vice-presidência do Brasil na chapa com Getúlio Vargas, sendo vencidos em eleições suspeitas por Júlio Prestes. O financiamento da rebelião da cidade foi dado supostamente pelo governo federal na intenção de enfraquecer João Pessoa na Paraíba. No entanto, o objetivo oficial era tornar a região um território federal, que respondesse diretamente ao presidente e não ao governador, supostamente por questões políticas e de impostos. Foram várias as operações que tentaram reconquistar o território sem sucesso. Inclusive, o governo paraibano chegou a cogitar a contratação de Lampião e seu bando na retomada da cidade. A revista Time também dedicou uma página inteira à rebelião. E apesar de tudo, ela acabou em poucos meses, logo após o assassinato de João Pessoa em Pernambuco. Guerra da Lagosta A chamada Guerra da Lagosta foi um termo usado pela mídia brasileira a uma crise diplomática entre a França e o Brasil. Tudo começou em 1961, quando foi relatado que navios franceses estavam pescando lagosta de forma ilegal em águas brasileiras. A questão deixou o exército indignado e quase gerou uma guerra, na qual o Brasil teria anexado a Guiana Francesa. A crise durou ao todo dois anos, na qual o exército e a marinha ficaram de prontidão e prontos para uma invasão. No entanto, a questão foi resolvida através da diplomacia, onde foi feito um acordo e as fronteiras franco-brasileiras foram formalmente delimitadas. Apesar de esquecido, esse foi um dos momentos mais tensos das relações diplomáticas brasileiras, e que quase quebrou a política pacifista que o Brasil mantém atualmente. Muito Além do Cidadão Kane Muito Além do Cidadão Kane é um documentário produzido pela BBC e dirigido por Simon Hertog. O filme conta a relação de Roberto Marinho e a Rede Globo com o poder público no Brasil. Nele, é mostrado o poder e influência da Globo na sociedade e opinião pública brasileira, chegando a ter influência até na política nacional. No entanto, tudo é mostrado sob visão negativa, e que afirma que a influência do Grupo Globo ajuda na manutenção dos grupos de poder no país. O filme foi proibido logo após o seu lançamento, devido à grande influência de Roberto Marinho, estando até hoje proibido para vendas. Apesar de nunca ter passado na televisão ou no cinema, a produção se encontra disponível na internet com dublagem amadora. A Proclamação da República foi incentivada por uma mulher Existe uma teoria que afirma que o fim da monarquia e proclamação da república teve a ver com a dor de cotovelo do Marechal Deodoro da Fonseca. A teoria afirma que na madrugada de 15 de novembro de 1889, o Marechal tinha a intenção apenas de destituir o governo do Visconde de Ouro Preto. Porém, logo foi informado que seu sucessor seria Silveira Martins, que no passado havia desposado uma mulher desejada pelo Marechal. Desde então, os dois eram inimigos mortais. Foi devido a isso que o exército teria derrubado o império, na intenção de impedir a posse de Silveira Martins. Não se sabe o quanto disso é verdade, e a teoria permanece como que é. Uma teoria. Mas fato é que seria muito engraçado pensar que a república que vivemos hoje nasceu de um amor não correspondido e de uma dor de cotovelo. República de Kunani A República de Kunani foi um estado separatista proclamado no atual Amapá em 1886. Seu fundador foi o aventureiro francês Julius Gross, que com o apoio de populações locais e negros fugidos da escravidão, governou a região como presidente vitalício e planejava expandir a república para outras partes da Amazônia. O nome do projeto se devia a sua capital, a pequena vila de Kunani, perto da fronteira com a Guiana francesa. Como você já deve imaginar, a República de Kunani não foi reconhecida nem pelo Brasil, nem pela França, sendo retomada em 1887 e seu fundador sendo deportado. Mesmo assim, outros aventureiros europeus tentaram restaurar o estado em 1887 e 1892. Todas foram suprimidas à força, e o projeto foi definitivamente abandonado em 1911. A Juricaba A Juricaba foi um guerreiro e líder indígena da tribo dos Manaós, que habitava o território da atual cidade de Manaus, capital do Amazonas. No século XVIII, os portugueses consolidavam seu domínio na Amazônia, já que temiam que a região fosse invadida pelos ingleses, holandeses e espanhóis. Sabendo disso, a Juricaba uniu forças com holandeses e tribos locais, acabando com assentamentos portugueses e aldeias aliadas. Devido a isso, os portugueses declararam guerra aos Manaós, que durou por anos. A Juricaba foi presa em 1728 e quase foi levada a Belém para ser escravizado, mas antes que isso pudesse acontecer, ele se jogou no Rio Amazonas e nunca mais foi visto, dando a mensagem de que preferiria a morte do que ser escravo. A figura de Juricaba é até hoje mostrada como ícone de resistência nativa, e em 1979 foi feito um filme contando parte de sua história. Como você já deve ter percebido, a tribo dos Manaós deu origem ao nome da moderna Manaus. Califado Baiano Em 1835, ocorreu a Revolta dos Malês em Salvador, na Bahia. Essa foi a maior revolta de escravos do Brasil, mas o que poucos sabem é que o objetivo dos Malês era fundar um Estado Islâmico na Bahia, já que os Malês eram africanos muçulmanos do Saara, que foram trazidos ao Brasil como escravos. Diferente da maioria, eles sabiam ler, escrever, conheciam de metalurgia e acreditavam nos preceitos do Alcorão. Alguns acreditam que o objetivo da revolta era fundar um califado na Bahia, e que provavelmente seria defendido pelo Império Otomano. Não se sabe o quanto disso é verdade, já que a revolta foi esmagada após alguns dias, mas é algo bem curioso e até estranho de se pensar, uma nação negra e islâmica no território brasileiro. O Caminho de Peabiru é um conjunto de trilhas de pedras que interligam a cidade de Cusco no Peru e chegam até São Vicente no Brasil. Elas foram construídas muito antes da chegada dos europeus e serviam como rotas comerciais que vários povos utilizavam, mais especificamente os Incas que teriam utilizado as trilhas para o comércio com tribos do Brasil e Paraguai. A trilha direta passa pelas cidades de Assunção, Foz do Iguaçu, Alto Piquiri, Havaí, Tabagi, Botucatu, Sorocaba e São Paulo. Porém, existem ramais que vão até Santa Catarina e Rio Grande do Sul e até Potocí, na Bolívia. O que mais intriga pesquisadores e arqueólogos é quem teria construído esses caminhos, já que não se pode ter 100% de certeza que foram os tupi-guaranguis. Outras hipóteses são os Incas, Aymarás ou algum outro povo da Cordilheira dos Andes. Seja como for, fato é que o Caminho de Peabiru é um dos maiores monumentos do Brasil pré-colombiano e que, apesar de ser invisibilizado, ajuda a contar um pouco da nossa própria história. Civilização Kuiguro Os Kuiguros são uma etnia indígena do Brasil que atualmente habita o Parque do Xingu, no Mato Grosso. No passado, esse povo teria sido uma grande civilização que construiu grandes cidades muradas em uma complexa sociedade pré-colombiana. Os vasos e a arquitetura Kuiguro também eram bastante desenvolvidos para a época e região, sendo por vezes creditados como uma das grandes civilizações da América pré-colombiana. Aí você pergunta, o que aconteceu com a civilização Kuiguro? Bom, alguns acreditam que com a chegada dos europeus e as doenças trazidas por eles, vários povos acabaram perecendo sem mesmo ter contato direto, já que haviam contraído doenças de outros povos que haviam tido esse contato. Os Kuiguros teriam sido infectados com doenças europeias mesmo antes de saberem da existência dos brancos. Quando a região foi explorada pela primeira vez no século XVIII, a civilização já tinha sido extinta e as cidades abandonadas ou destruídas. O vestígio das cidades só foi descoberto nos anos 60 após escavações no Mato Grosso e Rondônia. Infelizmente, hoje existem menos de 600 Kuiguros no Parque do Xingu, que são protegidos pelo governo e conservam sua história através da oralidade. Campos de Concentração no Brasil Sim, acredite se quiser, mas os campos de concentração não eram exclusividade da Alemanha ou da União Soviética. Na verdade, o ato de deter prisioneiros em campos de trabalho forçado foi bem comum na primeira metade do século XX e foi usado por muitos países. O Brasil não foi a exceção. Nas décadas de 10, 20 e 30, nos períodos de seca do sertão traziam milhares de retirantes do interior para a cidade grande do Ceará. O governo não queria aquele povo por lá, já que além do preconceito pela condição social dos retirantes, havia o medo da superpopulação da cidade e o aumento da criminalidade. Por isso, o governo instituiu os chamados Rurrais, que trancafiavam milhares de famílias em campos fechados no interior da capital. Lá dentro, os prisioneiros passavam fome, sede e contraíam várias doenças. Estima-se que entre 1915 e 1933 tenham morrido mais de 600 mil pessoas. Esse foi um dos casos mais terríveis da história do Nordeste, mas infelizmente não foi o único. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil entrou a favor dos aliados e condenou as potências do eixo. Como forma de demonstrar fidelidade aos Estados Unidos, o governo de Getúlio Vargas instituiu os campos de internamento, que aprisionavam alemães, italianos e japoneses suspeitos de espionagem. Diferente do caso anterior, existiam campos em quase todo o Brasil, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Dentro deles, os prisioneiros mal recebiam alimentos e não tinham direito a medicamentos. Esses foram os casos mais assustadores e terríveis de crimes contra a humanidade ocorridos no Brasil. A morte de Edmundo Pinto Edmundo Pinto de Almeida foi um advogado e político brasileiro eleito governador do Acre em 1990. Edmundo Pinto foi encontrado morto num hotel de São Paulo, onde estava hospedado em 17 de maio de 1992. Ele foi morto a tiros por três homens e a polícia concluiu o caso como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. O mistério é que até hoje não se sabe ao certo o motivo da morte do governador. Vale ressaltar que dois dias antes ele havia prestado depoimento numa CPI que investigava a malversação de verbas em seu governo. Houve também as suspeitas de rivalidades políticas e até queima de arquivos. As teorias são muitas e até hoje a morte do governador segue sendo um mistério. Tunguska na Amazônia O chamado Tunguska brasileiro foi um evento de impacto ocorrido no Amazonas em 13 de agosto de 1930. Na ocasião, um pedaço de meteoro caiu na floresta amazônica perto do rio Kurosá, provocando pânico e histeria na população. Conta-se que os ribeirinhos que habitavam as margens do rio escutaram um som ensurdecedor vindo de uma bola vermelha vinda do céu. Eles acreditavam que era um apocalipse ou que estava começando uma guerra. Na época, o evento não foi noticiado pela mídia devido ao isolamento da região e pouco interesse no ocorrido. Apenas no ano seguinte, o caso foi relatado no jornal italiano e mais de 70 anos depois, uma equipe brasileira e australiana foi enviada ao local e encontrou um vestígio de uma grande cratera gigante no município de Atalaia do Norte. O caso é investigado até hoje pela comunidade científica e é comparado ao evento Tunguska que ocorreu na Rússia em 1908. Apesar de escuro e pouco documentado, é considerado um dos maiores impactos de uma rocha espacial na Terra. Nas Xistas no sul do Brasil Entre os anos 20 e 30 e 40, o estado de Santa Catarina foi o bastião nacional socialista do Brasil. Desde antes do bigodudo subir ao poder, já existiam grupos e organizações de cunho faixista que organizavam marchas em homenagem ao regime totalitário alemão e seu líder. Tais organizações existiram por todo o Brasil, mas Santa Catarina foi o epicentro do caso. A maioria dos adeptos eram famílias de ascendência alemã que governavam várias cidades do estado. O governo da época tinha muita tolerância com tais grupos, já que o próprio Getúlio Vargas nutria admiração pelos regimes ditatoriais europeus. Apenas com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, os grupos e organizações naixistas foram perseguidos e trancafiados em campos de internamento, como já vimos alguns tópicos atrás. Infelizmente, até hoje existem grupos nacionalsocialistas em várias cidades do sul do Brasil. Naixistas na Amazônia Ainda falando sobre os naixistas, vale lembrar que eles estiveram no interior da Amazônia em 1935. Na ocasião, um grupo de cientistas alemães foram enviados ao Amapá, na intenção de estudar a geografia, riqueza e cultura local. O plano dos alemães era instalar bases militares e de exploração no futuro, já que a riqueza da Amazônia seria estratégica para a dominação global planejada pelo líder da Alemanha. O líder da expedição era o austríaco Josef Grinder, que deixou sua marca através de uma grande cruz deixada em Laranjal do Jari, em 1937. Uma foto tornou-se muito famosa nos últimos anos, onde três indígenas posam para uma foto ao lado da cruz. Em 1938, com o início da ditadura do Estado Novo, as explorações de partidos estrangeiros foram proibidas no Brasil, felizmente acabando com as excursões alemães. Bom, é isso pessoal, esse vídeo deu um baita trabalho para ser feito, dias e dias de pesquisa, edição de texto, imagem, áudio, etc. Então desde já, peço que deixem seu like, inscrevam-se no canal e comentem o que vocês acharam que tudo isso ajuda demais. Não se esqueça de seguir as nossas páginas no Instagram e no TikTok. Sem mais delongas, me despeço e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho